Oi pessoal, mais um vídeo de no ar, espero que vocês gostem, então bora lá conferir! No vídeo de hoje eu vou blogar o meu dia pra vocês, eu não tenho muita coisa pra mostrar, eu já fui em Cotia hoje, já voltei, agora eu preciso dar uma organizada nessa casa, enfim. Então vou limpar aqui algumas coisas, organizar algumas coisas e vou mostrando os bastidores pra vocês. No fim do dia é muito provável que eu vá pra igreja e aí eu vou mostrando pra vocês tudo, fechou? Então ó, sala tá uma zona, vou começar limpando ali a mesinha, limpando a mesinha de escritório, vou limpar o chão, enfim, vou mostrando pra vocês. Bora! Organizada e limpa, devidamente limpa. Deixa eu arrumar a cortina aqui. E ficou assim, gente, esse é o meu computador pessoal, né, e esse é o meu computador do trabalho. Enquanto eu limpo lá, tá lavando roupa aqui. Eu preciso limpar essa sanduicheira porque eu usei hoje. Vou colocar aqui. Tem essa loucinha pra lavar e dar uma limpadinha aqui. E é isso. Tem roupa pra guardar também. Ignorem, tá, gente? Já estendi roupa, já tem roupa pra guardar, então bora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha o teu almoço agora Já almocei agora Vou estender essa roupinha E a sala eu já deixei arrumada, limpinha Agora eu vou partir pro quarto do Teteu Aí eu vou dar uma organizada, uma limocada lá Então, bora acompanhar comigo O quarto do Teteu tá uma zona Uma bagunça E eu vou tentar arrumar Porque ele tá acordado Correndo pela casa E vamos tentar organizar tudo isso daqui Limpar Travesseiro jogado no chão Mas é isso, bora, gente Agora bora pro último quarto Gente, é o tanto de roupa que eu tenho que guardar E eu, na verdade, só guardar essas roupas e arrumar a cama Na real, porque aqui a penteadeira tá ok E o resto tá ok Assim, é mais organizar essa parte mesmo Então bora Bom, gente, tomei um banho agora Coloquei minha contenção É esquisito falar com ela Mas enfim, gente Vou deitar um pouquinho agora Eu ia buscar minha mãe lá em Cotia Que susto Matheus Eu ia buscar minha mãe em Cotia Mas o casamento nem começou Ela foi fazer um casamento É E o casamento começava três horas Agora são quatro e meia E a noiva ainda não chegou Então vai atrasar o casamento E eu ia pra igreja hoje, né Eu ia pra igreja hoje Mas provavelmente Eu tenho que buscar minha mãe Enquanto eu estiver na igreja Tipo, no horário do culto, né Então provavelmente eu não vou conseguir ir Porque agora são quatro e meia Até a noiva chegar Tipo, vou rolar e acontecer tudo Eu acho que umas sete, sete e meia Eu busquei ela E a igreja começa sete horas E se ela sair de lá Tipo, se terminar tudo Sete, sete e meia Eu tipo, vou chegar lá Porque eu demoro quarenta minutos pra chegar lá Então vou demorar quase uma hora pra chegar E depois mais quase quarenta minutos pra voltar Então Não vai dar pra ir pra igreja Não vai dar tempo E é isso, gente Coloquei um moletom Uma calça de moletom Essa camiseta aqui de manga longa E eu vou assistir um pouquinho Algumas coisas na internet Eu vou ficar deitada um pouco Eu não vou dormir Mas vou só Relaxar o corpo, sabe? A cozinha ainda falta Lavar louça Guardar louça também Tipo, dar uma organizada de leve Mas eu dei uma passada de pano na cozinha E tipo, o resto das coisas tá ok Aí só ficou o banheiro pra lavar E aí eu vou lavar o banheiro amanhã Tipo, não vou lavar hoje não E é isso, gente Gente, eu esqueci de finalizar o vlog ontem Quando eu fui buscar a minha mãe Porque a gente teve que dirigir Teve que olhar o Waze Enfim Não consegui finalizar Eu tô com uma dor nas minhas costas Nossa Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, clica em gostei Se inscreva no canal aqui embaixo A vizinha tá falando Mas é isso Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau